Meu convidado de hoje podia até estrelar o filme Truque de Mestre, mas ele não é um personagem fictício, ele é real, ele é mágico, mentalista. Hoje no Cafezinha 2 está de volta o Eric Pedrosa. Está começando o programa agora. É isso aí, senhoras e senhores, última temporada de Cafezinha 2 no ar. Eu já estou sentindo saudades de algo que nem acabou, sabe? Não tem aquele sentimento de você sofrer por antecipação, é o que eu estou sentindo nesse momento. Momento nostalgia. Momento já nostálgico de algo que nem acabou ainda. Você já esteve aqui uma vez? Sim. Você esteve aqui em 2014? 2014. 2014, né? 2014. É, eu estava mais gordo. Eu lembro. Não, não está igual, está bem ainda. Não é ridículo, não. Não, fala que eu estou mais magro agora. Fala que eu estou mais magro. Está mais magro. Isso, isso. É que mágico é um bom mentiroso já. É um ótimo mentiroso. Então está ótimo, está perfeito. Faça eu acreditar na sua ilusão. Vamos fazer acreditar então. Vamos começar com um efeito? O que você diz? Não, mas calma, calma. Antes de começar com a mágica, eu quero saber como é que você está, porque você passou dois anos que você esteve aqui e muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Aliás, quando você esteve aqui a primeira vez, você estava com uma namorada, agora você já está com outra. Isso é verdade, isso é verdade. Você está de sete meses já, né? De sete meses. Que benção. É uma mágica nova. É uma mágica do coração. Fiz a antiga desaparecer para ser uma nova. Melhor. Melhor, né? Melhor, melhor. É porque se for para piorar, não. Para piorar, não. Fica sozinho mesmo. Mas você era um bom solteiro, que eu lembro. Quem já se encontrou em umas baladinhas da vida aí, eu lembro que você ia aproveitar. É que mágico é bom de lábia, né? O mágico é bom de lábia. Eu lembro que você fazia mágica na balada. Você lembra de ter feito mágica na balada? Lembro, lembro. Várias vezes. Não, eu lembro de uma vez, inclusive, com uma moeda. Aí você fazia a mágica, era tipo de tirar a... Que eu pedia, lembro que você fazia tirar a moeda da orelha. Tirar a moeda da orelha, a clássica, né? É a clássica de todo o mágico. Que todo avô faz para o neto. Pois é, mas eu ainda acho incrível. Se tu puder fazer mais uma vez para mim, depois que acabar aqui. Porque essa, ela é muito frajuta. Hoje, é na verdade. Nessa criança, a gente tira várias moedas, então a gente coloca um cofrenho. Não, tira nota de senha. Pode ser. Não seria melhor. Você não é o mágico comum, ok? Ele não conhece Eric Pedrosa. Eric Pedrosa é um mágico mentalista. Tipo aquela série que tinha na Warner, The Mentalist. Exato, sim. Lembra dessa série? Bem lembrado. Eu sempre lembro dessa série, eu lembro de você. Sim, obrigado. O que é o mágico mentalista? Para quem vive em Marte e não sabe. Qual que é a diferença de um mágico normal? E para o mentalista? E para o mentalista? O mentalista, ele trabalha alguns segmentos. São esses segmentos. Leitura de mente, adivinhação e previsão. Agora que está começando a englobar um pouco da hipnose também. Então, o mentalista que faz adivinhação, faz previsões. Você já aprendeu a hipnotizar a pessoa? Sim, inclusive tem um projeto que vai começar a acontecer em Balneário Camboriú. Estou falando sério? Sim, exato. Você sabe hipnotizar? Sim. Daria para me hipnotizar agora? Vamos fazer isso nas suas redes sociais, que tal? Nas minhas redes sociais. Sim, a gente pode fazer isso. Porque a hipnose demora um pouquinho. Primeiro eu vou conversar contigo para ver se tem algum problema ou não. A gente só tem meia hora, não vai conseguir. Meia hora eu consigo fazer a conversa, mas toda hipnose demoraria um pouco. Demora uns 45 minutos. Deixa a pessoa ferrada no sono? Deixa a pessoa em transe. Ferrada é uma palavra um pouco pejorativa. Mas deixar a pessoa lá em um transe, se ela tiver com uma boa imaginação, estiver num dia legal, a gente consegue fazer algumas brincadeiras com ela. Tem pessoas que não são possíveis de hipnotizar? Que são anti-hipnose, assim, naturalmente? Não. Toda pessoa é sugestível. Não existe uma pessoa blindada, então? Não existe uma pessoa blindada. O que acontece é, existem pessoas que vão entrar mais fácil em transe e outras pessoas que não vão entrar em transe naquele dia. Talvez porque a pessoa está com muito estresse, está com um problema dentro de casa, ela não consegue se focar. Eu costumo dizer que a hipnose, ela é uma comunicação bem dialogada entre as duas partes. Então você precisa estar com uma boa imaginação, bem concentrada. É como se fosse um rádio, precisa estar na mesma frequência, alguma coisa assim? Exato. Precisa estar em sintonia com o mágico, o hipnose, o hipnose, o hipnose, o hipnose, o hipnose. Exato. Que loucura, né? Precisa ter essa sintonia, essa sincronicidade. É uma engrenagem. Se você não estiver legal no seu dia, se estiver estressado, você não vai conseguir entrar em transe. Então eu acho que eu nunca vou entrar em transe, sacanagem. Qual é a mágica? A primeira mágica que você vai fazer aqui pra mim, qual que é? Vamos começar então com um efeito clássico de mentalismo. Eu gosto de fazer esse efeito muito legal. Eu vou pedir pra que agora você pense em um número de dois dígitos. Dois? Não me fala, apenas pense. Pensei. Pensou? Ok, olha pra mim. Você é de Libra? Não. Não? Próximo de Libra, mês de outubro? Não. Não? Você fez aniversário quando? Tem que passar a data? Pode falar a data. 6 de dezembro. 6 de dezembro, ok. Tá? Eu acho que você pensaria nesse número. Número muito comum. Pela primeira vez. A gente combinou alguma coisa antes? Não. Não, ótimo. Por isso que eu tô morrendo de medo se tá errado. Mas você pensou em um número de dois dígitos? Pensei, pensei. Livre? Livre. Que número que você pensou? 26. 26, por que 26? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. E foi exatamente o número que eu escrevi. 26. Para. Eu digo que esse cara é um bruxo. Puta. Nossa. Eu tô. Deixa isso aqui de presente pra ti. Eu tô arrepiado. Como é que você adivinhou, hein? Eu acho que você algum. Eu acho que você tem poderes paranormais, na verdade. Isso não pode ser só técnica. Não. São apenas técnicas de psicologia. Só apenas técnicas. Qualquer pessoa que se envolver com isso. E realmente estudar e for a fundo. Consegue fazer as mesmas coisas. Dá pra dar o close aqui, gente? Pra ver que eu não estou. A gente não editou nada. E eu também fiquei pensando assim. Por que será que eu pensei no 26? As pessoas são suscetíveis. Às vezes uma palavra eu consigo te influenciar. Selecionar um objeto em específico. No meio do caminho você pode ter visto o número 26 em placas de carro com frequência. Você disse o número 26. Que engraçada, né? Por exemplo, a carona. A carona que você veio comigo hoje. Sim. Qual foi o número da rua que você me esperou? 916. 16? Pra 26? Só manda um número. O 6 você já tinha no final. É. Pode ser isso? Gente. Eu estou chocado aqui. As pessoas, assim, com meio, assim, que nem eu estou agora, assim, meio empabacadas, assim. Ninguém acredita. Ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Mas é o que eu costumo dizer. É a psicologia disfarçada de mágica. É, né? Não tem poder. Eu não alego ter nenhum poder, nem nada. É apenas psicologia. Tá, você faz show. Você tem feito bastante shows que eu vi no seu face. Inclusive, esses dias você fez um show no Teatro Municipal de Balneário, né? Como é que foi esse show aí? Sim, no dia 31. Foi um show excelente, um divisor de águas. Não foi só você, né? Foi um turn point da minha carreira. Foi o quê? Foi um turn point da minha carreira. Não dá pra falar essas palavras, assim, chique aqui, que a galera é teoria universitária. Foi um divisor de águas. Porque fazia já algum tempo em que eu não realizava um show daquele porte, pra um público bem diversificado. E um tipo de show no qual eu não utilizei mágicas comuns. Eu utilizei só realmente mentalismo. Foi onde eu comecei, de fato, a descartar um pouco da mágica e seguir só mais pro meio do mentalismo, da psicologia. Porque esse, na real, que é o teu diferencial, né, Eric? Exato. É o que te faz, assim, único aqui na região. Tem outro mentalista além de você ou não? Na região, não que eu me recorde. Na região, não tem. E você me falou... O mais próximo, acho que tá em Rio Grande do Sul. E depois nós temos alguns em Curitiba. Mas é isso que eu ia perguntar. Pra vocês manterem contato. Por exemplo, você me falou antes que tem, tipo, um sindicato dos mágicos. Sim. É uma associação, né? Associação. Uma associação de mágicos. Tem um por estado. Isso é padrão. Tem um por estado. O meio mágico, ele é muito unido. Então, é um meio mágico muito unido. É tipo uma classe artística, então. É tipo uma classe artística. Mas a gente conversa muito. A gente troca muita experiência. Toda semana tem algum encontro. Os iniciantes que querem começar na mágica, a associação tá sempre aberta pra todo mundo. A pessoa pode ir lá conversar. Vai ter alguém apadrinhando, ensinando mágica. Então, o meio mágico, ele é um pouco unido. Tem as briguinhas normais que todo mundo tem, mas... Briga de ego, né? É, briga de ego. Todo artista tem, né? Todo mundo quer o seu lugar. Eu acho que o mágico, assim como um cantor ou um ator, ele também é um pouco exibicionista, né? Sim. Ele sempre quer brilhar. Ele quer chamar atenção. Sim, daí existiu as briguinhas, mas isso é normal, né? A gente deixa isso pra lá. Tá. E que tipo, você faz shows, por exemplo, pra eventos, empresas, shows pessoais? Tipo, ah, eu quero fazer uma festa aqui, vou chamar o Eric pra entreter a galera. Você faz esse tipo de coisa? Como é que é? Faz. Eu faço eventos social e corporativo. São os dois segmentos que eu segui, além das palestras. Então, os eventos sociais envolvem casamento, after dinner, que é normalmente um jantar especial de família e depois do jantar vem um espetáculo, alguma coisa do gênero. Aniversários, bodas de ouro, essas coisas. Não faço show de criança porque não é meu segmento. Essas mágicas eu não consigo utilizar pra uma criança. Eu acho que as crianças nem gostam também, né? Não, as crianças estão afim de ver pombo, bolinha de espuma, coelhinho. Não é meu tipo. Você já tentou tirar coelho da cartola assim? Não. Esse negócio que funciona? Não, não. Eu tirei uma cartola do coelho. Cartola do coelho. Demais. Eu não quero saber de onde que saiu essa cartola. Que parte do coelho que saiu essa cartola. Aí te deixa na imaginação. O Eric, já teve alguma mágica tua, algum evento que deu errado assim, que você quer apagar da sua mente? Tem, tem. Teve o primeiro show que eu fiz a bordo do navio. Ai, que você trabalhou no navio. Eu trabalhei em navio. E o primeiro show que eu fiz a bordo do navio, eu lembro que eu embarquei no navio. No mesmo dia já me colocaram pra fazer um show. Eu não conhecia quem era do som, eu não conhecia quem era da equipe técnica, nem nada. Deu tudo errado. 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 É porque tem que ter uma conversa com o pessoal da iluminação. Por exemplo, você tinha me falado antes que fazer mágica em televisão requer uma conversa com os cinegrafistas, com o pessoal da produção, até pra tudo sair em sua perfeição. Sim, pra sair tudo perfeito tem que ter uma sincronicidade legal. Tem que estar tudo em sincronia. Pra quem tá em casa conseguir assistir. É a mesma coisa num teatro. Se não tiver tudo bem conversado, ajustado e ensaiado com a sua equipe, alguma coisa vai dar errado. Tá, eu quero ver mais uma mágica. A hora que você me impressionou, quero ver mais uma e qual que você vai fazer. Vamos fazer mais uma mágica, então. Tem aqui alguns cartões. Tá. O cartão, eu tenho um espaço em branco. Vou mostrar. Mostra ali. Pra câmera pegar. Aí. Um espaço em branco. Nesse espaço em branco, eu quero que você escreva o nome do seu primeiro amor. Não, não faça isso. Putz. Época de escola. Época de escola. Vamos? Não dá pra ser o nome de outra coisa, porque eu não tenho uma referência. Vamos trocar então. Vamos trocar então. Vamos pensar. Você assiste séries? Filmes? Assisto. Perfeito. Putz, ele tá rindo. Ninguém tá vendo, mas a equipe inteira tá rindo. Tá. Tá, vamos séries. Séries. A primeira série que você assistiu. Tá. Do início ao fim. Do início ao fim? Do início ao fim. Tá. Provavelmente quando jovem, moleque. Tá. Eu quero que você escreva aqui em letra caixa. Detalhe, eu não posso ver. Então abre. Posso escrever aqui, sim? Nessa parte branca. Tá. Você vai escrever e depois você vai colocar ela com escrito pra baixo. Tá. Vou escrever então. É bem fácil, hein? Lembrando que eu não posso ver. Ó, não vê aqui. Olha lá, lá, lá. Posso mostrar pra câmera aqui? Pode mostrar, eu tô com meus olhos fechados. Vou deixar aqui pra que a equipe inteira veja. Não, não, não olhe, hein? Não olha. Posso mostrar, Gems? Aí, ó. Eu escrevi esta série aqui, que é maravilhosa. Quem quiser assistir, por favor. Tá, virei. Coloca com o escrito virado pra baixo pra que eu não veja. Tá, tá virado. Perfeito? Posso abrir meus olhos? Pode abrir. Ótimo. Abre aí. Perfeito. O jeito tá se cagando de vir hoje. Vamos deixar o cartão mais seguro então, pra que eu realmente não veja. Tá. Vamos colocar ele no envelope. Colocou no envelope. Colocou no envelope. Ele é aqueles envelopes que tem que lamber? Sim. Pra segurar. Segura por gentileza. Vou pedir, nós temos grande iluminação. Mostra o envelope pra quem tá em casa. Ó, Gems. Vamos mostrar o envelope que ele lambeu com a própria língua, gente. Isso aqui é mágico de verdade. Isso aqui não é brincadeira, não. Tá aqui o envelope que eu coloquei com o nome da minha série. Ok. Coloca o envelope e coloca a sua mão em cima. Tá. Porque eu realmente não pegue. É um seriado... É um seriado que você assistiu do início ao fim? Do início ao fim. Ok. Alguma vez a gente comentou sobre seriado, a gente combinou alguma coisa antes? Tá. Aliás, a gente nunca falou de série, né? Nunca falamos de série. Perfeito. Coloca... Não teria como eu saber uma informação dessa. Porque um seriado que você assistiu, de muitos seriados provavelmente que você assiste, mas é um que foi do início ao fim. Sim. Você tem hoje 22 anos. É. Eu diria que, pelas estatísticas, foi algum seriado um pouco mais velho que você. É. Muito comum. Eu queria dizer que é muito comum. Na nossa idade, já todo mundo assiste. Comum no quê? Tipo de popular, tu disse? Comum de popular. É. É popular. Popular. É bem popular. Me presta a caneta, por gentileza. Ó. Pensa na primeira letra. Pensei. Ok. Eu acho que essa daqui é a primeira letra. Qual... Só me fala a primeira letra. Qual a primeira letra do seriado? Posso falar a letra? Pode falar a letra. F. F. Meu Deus do céu. Coloca... Dá o close aqui. Que que ele escreveu essa vida? Esse cara é um bruxo ou não é? Eu tô falando. Ele é, ó. F. Meu senhor amado. Continua pensando na... É, mas tem outras séries... Tem muitas séries com F. Tem muitas séries com F. É. O que que você quer que eu pense aqui? Pensa só no seriado. Tem alguma... Eu vejo... Alguma relação com amigos, essas coisas? É. Algum grupo de amigos? Tem, vai ver. Tá. Eu acho que eu cheguei... Vou chegar perto. Chegar perto, gente. Olha que tem bastante série com F, hein? É. Se eu fosse você, pensava melhor aí, hein? Muita série tem grupo de amigos. Qual? É. Pode falar, pela primeira vez, qual que era o seriado que você tava pensando? Eu vou mostrar pra câmera qual que foi. Nem precisa mostrar. Não pode? Não precisa? Não, não precisa mostrar. Coloca a mão em cima pra que a gente não veja. Tá. Só pro efeito não terminar. Ah. Posso falar qual que é? Pode falar. Friends. Se eu acertar, joga o envelope pra trás. Friends. E com o envelope, a gente joga pra trás. Agora, deixa eu mostrar de novo, né? Friends. Pois é. E é assim que acontece. Olha, você usa de mentalismo pra conquistar as pessoas? Eu uso do mentalismo... O mentalismo tem as duas divergentes. Tem a divergente da parte de entretenimento, que é o que tá acontecendo aqui. Mas existe o mentalismo voltado pros mundos dos negócios. Então eu uso. Eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, eu uso. Mas na vida é assim, íntima, eu tô falando assim. Não, não. Por exemplo, você tá com a gata, a gata não quer fazer... Hoje eu não tô num bom dia. Eu falei, ah, mas você está. Ah, você está. Dá pra fazer, dá pra fazer. Mas eu não costumo fazer. É, né? Tem gente que faz, mas eu acho que não. Santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Ó, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco tem mais mágica com o Eric Pedrosa. O cara, ele é mentalista, ele adivinha as coisas. Eu tenho muito medo dele. Eu já falei isso na primeira entrevista, vou falar de novo, porque eu tenho muito medo. Mas é um cara bacana, é um cara legal. O papo aqui tá muito, muito da hora. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Não sai daí. De volta com o Cafezinho 2. Hoje eu tô conversando mais uma vez com o meu amigo mágico mentalista. Ele é Eric Pedrosa. No último bloco ele fez duas mágicas de mentalismo pra mim aqui. E eu fiquei muito assustado, porque ele sempre adivinha... Cara, o Eric sempre adivinha as coisas, é incrível, né? É um dom. É um dom, né? É um dom de adivinhar as coisas. Só o número da loteria que não. Mas você é um cara que estudou pra fazer isso. Você não chegou assim e... Eu comecei na mágica em 2000... Minto, com 8 anos, em 99. Em 2007 eu comecei a estudar... As pessoas estavam lá ouvindo Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. E você tava... De Brexit Boys e eu estudando mágica. É. Ao som da Britney Spears, não. Ao som da Britney Spears. Ah, mas qual o problema? Britney Spears é um baita da hora. Você já trabalhou em navio e agora você tá pensando que talvez você vá morar em Orlando. Você me falou isso antes. Sempre foi uma vontade tua morar fora? Tu já morou fora alguma vez ou não? Já. Ao tempo do navio eu considero que eu morei fora, porque eu fiquei três anos fora. Sim, não só no mar, mas o navio por fazer vários portos pelo mundo. Então eu aproveitava um pouquinho de cada porto. Você ficou com medo de afundar aquilo lá? Porque eu já assisti Titanic muitas vezes, sabe? É o meu filme preferido e tal. Eu sempre falo isso. Eu imagino. Por quê? É, porque é um filme muito bom. Daí eu morro de medo. Eu nunca entrei no navio. Eu nunca entrei. Só no ferry boat ali navegando, sabe? Sei. Pra pegar a balsa. Que é super igual. Que é... Mas pode afundar. Mas pode afundar. Pode afundar. Aliás, teve algumas coisas assim que me fizeram pensar duas vezes antes de pegar o ferry boat. Mas tá, eu morro de medo de naufrágio. Você ficou com medo de naufrágio. Você, tipo, os primeiros dias foram como pra você? Você ficou enjoado? Você ficou... Fala pra mim, porque um dia eu posso ir... Os primeiros dias do navio, a primeira vez que eu embarquei, a primeira semana foi de enjoo. Porque balança, você sente o navio balançando e se você não tiver um bom estômago, vai voltar tudo. Mas imagina gravar um programa de TV no navio. Mas tem gente... Existe programa de televisão no navio. Mas daí não fica balançando a câmera daí? Não, não balança. Você... Obviamente vai balançar, mas tudo balança junto. Não é só um objeto que tá tremendo. Tudo vai balançar junto. Mas balança com aquelas coisas. Mas já aconteceu de eu pegar a tempestade em alto mar, de... Sério? De falar, nossa, talvez eu não saia, né? De a gente pensar, não. Daqui ninguém mais sai, gente. Tá, vamos fazer outra mágica, então? Vamos. Porque eu adoro você fazendo mágica, que é o que sabe fazer, né? Sim. Tá aqui pra isso, né? Vamos fazer mais um efeito, então. Daqui a pouco a gente vai passar o telefone pra contato do Eric. O Eric faz eventos, faz shows. É um cara, assim, né? Versátil. Sim. Vamos fazer um efeito, então. Eu vou mostrar pra câmera. Mostra lá, Odin. Essa daqui. Eita. Tem uma palavra escrita aí. Vamos mostrar pra essa aqui. São cartões em que... Cada cartão, na verdade, existe uma palavra. Por exemplo, viagem, saúde, educação, sexo. Olha. Trabalho. Tá virada essa. Trabalho. Ambição. E dinheiro. Gosto. Eu costumo dizer que essas palavras regem a vida de qualquer pessoa. Verdade. Certo? Uns mais do que outros ali, né? Uns mais do que outros. Mas regem. São os pilares da vida de qualquer pessoa. Verdade, verdade. Eu vou pedir pra que você pegue uma carta em um momento. Tá. Você vai pegar a carta e logo em seguida eu vou te dar uma outra ação que vai ser juntar as cartas e colocar a sua carta em volta. Tá. Enquanto você for pegar a carta eu vou estar de olho fechado. Tá. Só um segundo. Tá pronto? Tô. Perfeito. Vou fechar meus olhos. Por favor, quero que você pegue qualquer carta. Peguei. Ok? Eu quero que você olhe sua carta. Olhei. Junta as cartas que estão na mesa. Juntar? Isso. Tá. Coloca a sua carta no meio aí das cartas. Sobra aqui. Isso. No meio e pode embaralhar essas cartas. Vou embaralhar então. Você sabe qual a carta que você pegou? Vou embaralhar aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. Tô embaralhando. Eu sei qual que é a carta que eu peguei. Sabe qual a carta. Cara, não tem como esquecer essa carta, inclusive. Ok. Pode colocar as cartas na mesa? É. Posso abrir meus olhos? Tá tudo bem? Pode. Ok. Pensa na carta que você pegou. Pensei. Tá. Essa... Eu tenho a sensação... Tá, peraí. Só deixa eu mostrar pra câmera qual carta que eu peguei. Qual carta que pegou? Ok. Vou fechar meus olhos então, novamente. Eu esqueci de mostrar. A carta que eu peguei foi essa aqui, ó. Ó. Pode mostrar, James? Ó, aqui. Essa foi a carta que eu peguei. Maravilhosa essa carta aqui, hein? James gosta muito dessa carta aqui. Pronto. Posso colocar de novo? Pode colocar? Posso abrir meus olhos? Pode abrir. Perfeito. Tá, eu já... Eu peguei uma sensação... Eu tenho uma sensação que é uma coisa boa. Óbvio, né? É uma coisa boa. Tem um monte de coisa boa ali. Tem um monte de coisa boa. Mas eu diria que não é tão boa quanto dinheiro. Não é tão boa quanto... Algumas pessoas costumam prefeririam dinheiro. Eu prefiro. Tu prefere dinheiro? Sim. Mas não é o dinheiro a carta? Não. Tá? Pela sua expressão, por estar um pouquinho mais avermelhado aqui... Eu diria que a carta que você pegou é sexo. Será? 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 É sexo mesmo. Mas parabéns, hein? Você é um bruxo. Eu fiquei vermelho mesmo? James, eu fiquei vermelho, James? Eu fiquei vermelho? Tu achou que eu fiquei corado? Fiquei, né? E olha que eu falo muita besteira o programa todo, né? Mas a única carta que consegue deixar as pessoas vermelhas é a carta do sexo. Mas tinha várias cartas ali. Eu poderia ter pegado, por exemplo, a carta da ambição. Sim, mas não ficaria vermelho com vergonha. Sim, mas aí se eu pegasse... Ou de pensar na situação. Como é que você ia saber se eu, por exemplo... Ah, eu peguei a ambição, que é uma coisa... Como é que você ia adivinhar isso? Você estaria pensando na ambição. Sim. Em alguma ambição sua. E tudo que a gente pensa, o nosso corpo reflete de alguma forma. Ah, a minha fisionomia... Vai mudar. Você ia ser um pouco mais compenetrar, tipo, ambição. É, exato. Entendi. Ah, faz sentido. Até que não é tão difícil esse negócio de mentalismo, hein? Acho que eu vou começar a fazer aqui no programa. Vou começar a eu perguntar e eu adivinhar as respostas, entendeu? Eric, telefone para contato. O telefone é DDD 47997634754. Facebook, Instagram... Bota Eric Pedrosa que vai achar. Tudo com Z, né? Tudo com Z. E R I C... E sem K. Sem K e Pedrosa com Z. Sucesso sempre. Muito obrigado. Sempre bem-vindo aqui. O papo é sempre muito legal. E você sempre me diverte muito, tá? Tanto nas marchas quanto no papo é sempre muito legal. No dia a dia. No dia a dia. No Facebook, nas redes sociais. Ele está sumindo as baladinhas da vida porque ele está namorando agora, né? Mas... Assim que terminar... Sacanagem. Aí a gente volta. Ó, até o carnaval do ano que vem, tá? É, não fala isso. Vai desiludir a menina. Você pode ir lá na página do Facebook do programa. É facebook.com.br Cafezinho A2 TV. Também tem todos os nossos programas completos lá no youtube.com.br Cafezinho A2. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchim, tchim de mentalismo. Tchim, tchim. Tchim, tchim de mentalismo.